Quem quer ver o Duque? Ó, o Duque. Fala oi pra todo mundo, Duque. Então vamos começar a falar de Hanukkah, né? Que é o assunto principal. Hanukkah é uma festa que, em primeiro lugar, não é uma festa bíblica, não é uma festa que está escrita na Torá, que tem que cumprir Hanukkah. E o motivo é óbvio. Afinal de contas, a história de Hanukkah aconteceu bem depois do período da Torá, do período no qual foi escrita a Torá, Yutanar. A história de Hanukkah aconteceu no período do segundo templo, quando já não existiam mais profetas, e não existindo mais profetas, também não tem mais a possibilidade de haver escritos proféticos. Yutanar, a Torá, os profetas, os escritos, tudo isso é só formado por escritos proféticos. Por isso a história de Hanukkah não está nos nossos escritos. O que essa história conta? Em primeiro lugar, eu gosto sempre, sempre, sempre de quando eu falo de alguma história judaica, seja Pessah, seja Purim, qualquer outra coisa, Segunda Guerra Mundial, Inquisição, olhar o contexto. Galera, esse negócio de olhar o contexto ajuda muito a gente a compreender a história direito, compreender o objetivo da história e também evitar maus entendidos. Porque, por exemplo, quando você não olha o contexto, você tende a interpretar as coisas de uma forma muito particular. Então, por exemplo, vamos dizer assim, história de Purim. História de Purim, havia o imperador Arashverosh, o imperador da Pérsia, que ele dominava 127 províncias. Uma pá de gente queria matar ele. Naquele momento que aconteceu a história de Purim, lá na Pérsia, lá em Israel, os judeus estavam sendo acusados de serem rebeldes por seus vizinhos. Isso já fazia décadas. E eles pressionavam o rei, o imperador, para que ele não permitisse que os judeus reconstruíssem o templo. Bom, só para resumir, no final das contas, quando um judeu, ele não se curva para o primeiro-ministro, a mano, o que que acontece? O primeiro-ministro simplesmente confirma aquilo que já estava sendo falado há décadas. Os judeus são rebeldes, certo? Então não fica só aquela coisa assim maluca, ah não, o cara ele ficou bravo porque um carinha não queria se curvar para ele. Pera lá, olha o contexto, havia um contexto em volta. Hanukkah, qual é o contexto de Hanukkah? Contexto é o seguinte, Alexandre o Grande, o grande imperador da Macedônia, que conquista a Grécia e aí ele vai conquistando o mundo inteiro. Alexandre o Grande era um cara iluminado, certo? Iluminado no sentido de que ele teve grandíssimos mestres, ele era um estudioso, ele era um guerreiro, um conquistador, mas ao mesmo tempo há algo muito interessante dentro da praxis dele, da prática dele. Ele conquistava os lugares, mas ele fazia questão de não destruir esses lugares. A ideia dele era o que? Era trazer a cultura grega, que ele considerava aquela cultura superior, realmente era uma cultura com muito conhecimento. Ele queria trazer essa cultura para os povos, educar os povos, mas não tirar toda a cultura dos povos conquistados. Então a ideia dele até mesmo era a de acrescentar aquilo que os povos tinham de interessante àquela cultura, a cultura da região e aí por diante. Bom, Alexandre o Grande, existem muitas tradições, muitos Midrashim que dizem que ele se dava bem, inclusive, com grandes sábios judeus. Tem histórias muito bonitas e interessantes a respeito. Tanto que, aí vem uma curiosidade, vem uma curiosidade, acho que eu vou contar essa curiosidade, viu? Ela é um pouco comprida, mas acho que vale a pena. Tinha um sumo sacerdote que ele ouviu falar que Alexandre o Grande estava vindo destruir o templo de Jerusalém. E por quê? Porque os samaritanos, quem aí já ouviu falar de samaritanos? A Assíria tinha conquistado o Reino do Norte. O Reino do Norte tinha dez tribos. O rei da Assíria tirou a grande maioria das dez tribos e espalhou pelo mundo. Para que o país não ficasse sem produzir alguma coisa, o que que ele fez? Ele começou a... ele trouxe várias pessoas de vários outros países, misturou as populações conquistadas e reocupou Israel assim, ok? Essa galera que reocupou Israel chama samaritanos. Por quê? Porque a capital do Reino do Norte era Samária, beleza? Ok. O Reino do Sul era o quê? Eudá, Judá. E nós somos descendentes daquela tribo que restou, por isso nós somos os judeus da tribo de Judá, beleza? Os samaritanos, eles se converteram ao judaísmo, mas de acordo com a nossa tradição, a conversão deles foi extremamente meia boca e questionável e eles mantiveram muitos de seus costumes antigos idólatras. Por isso os judeus não os aceitavam como membros do mesmo povo. E aí começou, infelizmente, uma confusão entre eles, uma briga grande entre eles, acusações de cá, acusações de lá e aí vai. Quando chega Alexandre o Grande, o que que os samaritanos falaram para ele? Falaram, cara, você tem que destruir esse templo dos judeus aí. Não, você tem que ir lá, tem que destruir, pá, por quê? Muito simples. Porque os judeus, eles rezam contra você nesse templo, eles falam mal de você, eles te odeiam, eles querem se rebelar contra você. Bom, conta ao Midrash a história. Que Alexandre o Grande então estava se aproximando já de Jerusalém, era madrugada, quando de repente, uma visão completamente sui generis, uma coisa assim, completamente maluca, típica de sonho, apareceu na frente dele. Quem era? O sumo sacerdote, eu acho que era o Shimona Tzadik, um monte de jovens sacerdotes. O que que tem de estranho aí? Até aí nada. Onde começa a ficar estranha a história é que o sumo sacerdote, ele estava com a roupa que ele usava no Kode Shakodashim, no lugar mais sagrado do tempo, e que era proibida de ser usada fora desse território restrito. E também não podia ser usada em qualquer momento, era uma roupa sagrada. Ele estava com aquela roupa ali, com o peitoral, com as pedras, pá, aquela coisa toda, a túnica e não sei o que. Os alunos dele também estavam todos de branco, sacerdotes jovens, e cada um segurando uma pira. Cada um segurando uma pira de fogo. Começam a vir na direção dele e de repente param. Fala, meu, que cena estranha. Até assustadora. Cara, você tá lá com teus cavaleiros, você tá lá com aquela coisa toda, pá, acampado, de repente de madrugada. Vem o velho, o velho, barba branca, com aquela roupa lá toda cheia de pedras preciosas e não sei o que. Um monte de jovens segurando piras e eles vêm andando na sua direção. O que que são eles? Fantasmas? Bom, aí, pá, o pessoal monta a guarda, pá, aquele negócio todo. De repente o velho vem, o velho vem, o velho vem, o velho vem. Alexandre o Grande desce de seu cavalo. Pá, espada na mão. O velho vem vindo, vem o velho. De repente, ele se curva. Quem se curva? Alexandre o Grande se curva. Fica curvado ali numa profunda reverência. Ele não sabia que ele era o sumo sacerdote, sabia coisa nenhuma. Aí chega um general pra ele e fala assim, o rei, imperador, vossa excelência, vossa excelência, O senhor está cometendo um ato completamente incompreensível para nós, mortais? O senhor, o homem poderoso, forte, bonito, rico, imperador, nosso imperador. O senhor está se curvando por esse, desculpa, por esse lixo. Lixo! O homem velho, enrugado, essa coisa, barba caindo, sei lá o que, careca. Por que o senhor está fazendo isso? Diz o seguinte, ele virou pro general e falou, vou contar pra você, vem cá. Oi, a uau, vou contar pra você. Toda vez que eu vou pra uma guerra, toda vez que eu vou pra uma guerra, verdade isso, viu? Toda vez que eu vou pra guerra, não pensa que não aperta o coraçãozinho, aperta. Dá medo, tudo bem, a gente tem coragem, mas dá medo. Toda vez que eu vou pra guerra, se eu sonhar, na véspera, na noite anterior, com esse velho aí, eu já sei que eu vou ganhar fácil. Toda vez acontece, eu fechava o olho e adormecia, sabe? Não é aquele sono, de repente... É a imagem dela. E esse é o homem. Esse é o homem! Você acha que eu não vou me curvar pra ele? Não vou referenciá-lo? Negócio já começou bem, né, galera? Eles foram lá pra tentar evitar o ataque de Alexandre o Grande e não é que o homem se curva pro sumo sacerdote? Vamos lá, como é que continua a história? Ó, vocês me desculpem aí que eu comecei enrolado pra caramba, primeiro. Porque meio que eu tinha perdido a prática, né? Fazia tempo que eu não olhava pra vocês assim, através dessa lente. E segundo, porque eu quis começar a falar direto da história de Hanukkah. Eu acabei entrando nesse midrash, nessa tradição, e eu acho ela show de bola. Então, por isso que eu dei assim, banana. Ah, vamos voltar! Vamos lá! Para de enrolar, seu ventura. Aí... Alexandre o Grande falou assim... Pô, é verdade esse negócio aí? Rola um boato aí, pá. Os samaritanos me disseram, tal. Que vocês lá no templo, vocês rezam contra mim. Vocês fazem, né? Umas rezas lá, braba. O sumo sacerdote falou... Você está falando uma coisa errada. Isso não pode estar certo. Vamos, vamos no templo. Eu vou demonstrar o templo. O Alexandre o Grande falou... Pô, beleza, né cara? Templo, eu estou acostumado. Lá na Grécia. A templo, aquela coisa toda, beleza. Quando ele chega ali... Ele começa a procurar, mas... Mas cadê os deuses desse templo aí? Cadê os deuses? Nós não temos deuses. O senhor tem um criador eterno. Não, beleza, show de bola. Estou entendendo. Eu sou um cara assim. Eu sou um cara assim, sabe? Antenado, pá. Tudo bem, vocês só têm um deus. Mas cadê? Cadê a estátua? Não tem estátuas. Não tem. Vamos continuar. E pá, cara, eu fico só imaginando assim. Quem conhece Jerusalém, quem conhece o Muro das Lamentações... Uau, aquele negócio é maravilhoso. A noite é maravilhoso. Agora eu fico imaginando passear naquele lugar, numa baita escuridão, só com tochas de fogo iluminando. Cara, é de arrepiar. De arrepiar. Última vez que eu estive em Israel, dois anos atrás, foi difícil ir embora do Muro das Lamentações. Eu queria muito dormir de madrugada ali. Fui porque ia ser desfeita com o meu amigo que me hospedou, Rabino Eagene. Mas aí, foram entrando no templo, tocha acesa, pá, 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 o rei vai entrando, entrando, e o rei fala assim, ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma homenagem a esse dia. Porque eu, sabe, vem do Senhor, é o Senhor que aparece nos sonhos pra mim, certo? O Senhor é uma pessoa especial na minha vida, pá, e eu tô vendo que eu ia cometer uma injustiça contra os judeus. Não, não vou fazer essa injustiça não, eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pra vocês uma homenagem, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer, pronto, já era. Já era, cara, já era, vou fazer uma... Oi, Duque. Vou fazer... Uma estátua. Ah, gostou, né? Mas vou fazer uma estátua. É, uma estátua minha. O que você acha, Rabino? Pô, cara, legal demais. Show de bola. Os judeus vão chegar aqui, vão ver minha estátua. Aí vão falar assim, mas por que tem essa estátua? Aí o Senhor vai contar que eu vim aqui, né? Que eu... Pode contar que eu me curvei pro Senhor, não tem problema não. Não tem problema não. Pode contar que eu me curvei. Ó, é isso aí, uma estátua. Mas vai ser bonita pra caramba essa estátua, vai ser bonita. Uma estátua. E aí, galera? Rola a estátua no templo, no Beit HaMikdash, ou não rola? Ah, mas ele tinha boa vontade. E aí? Qual é a saída, galera? Qual é a saída? O que vocês falariam pro... O cara marcou um gol de placa, ele quer colocar uma placa com o nome dele. O que vocês diriam pra o Alexandre o Grande nessa situação? Hum? É, moçada. Interessantíssima essa história. Fiz bem de contar ela. Então vamos lá. Se esse troço aqui fosse mais rápido, esse chat, eu ia querer esperar as respostas de vocês. Mas é tão devagarinho que... Bom, ele teve uma ideia fantástica. Ele olhou pra Alexandre o Grande e disse... Presta atenção, estátua? Não, estátua não. Tem ideia melhor. Qual é a ideia melhor? A estátua é uma estátua só. A estátua serve para preservar a memória. Então o que a gente vai fazer? Vamos preservar a memória colocando o seu nome nos meninos que nascerem nesta geração. Olha que louco, cara. Olha a ideia dele. Genial. Ele não ofende Alexandre o Grande. E ele ainda o homenageia de um jeito mais inteligente. Colocar os nomes das crianças que nascessem naquela geração ou naquele ano de Alexandre. Em hebraico, em grego, Alexander. Desde então, galera, desde então, Alexander é um nome judaico. Deixa eu ver. Tem algum Alexandre aqui? Alexander é um nome judaico. Desde então. Eu tinha um rabino que me dava aula em Israel, na Yeshiva. O nome dele era Alexander. Era o nome hebraico dele. Em português era outro nome. Em hebraico, o nome era Alexander. Certo? Bom, aí, vamos em frente então. Assim, essa história, ela serve pra quê? Ela serve pra mostrar, pra desfazer um mito errado. E a gente deve combater a ignorância dentro da religião, porque a ignorância é sempre ruim. Mas dentro da religião, ela serve, muitas vezes, a propósitos muito negativos de generalizar, de vitimizar. Já vou explicar. Já vou explicar. Vamos falar de Hanukkah, então. Hanukkah? Festa muito doida. Em primeiro lugar, eu escrevi um post sobre isso, e eu acho ele, assim, extremamente fundamental. A ideia que tá escrita ali é extremamente fundamental. E através dessa reflexão que tá nesse post, acho que foi o último que eu coloquei na Gilberto Venturas. Através dessa reflexão, a gente pode tirar uma lição importante de Hanukkah, muito, muito, muito útil, pras nossas vidas. Qual é? A relação de causa e consequência. Em Hanukkah, normalmente as pessoas pensam assim. Você viu o milagre do azeite que deveria durar somente um dia na reinauguração do tempo. A palavra Hanukkah quer dizer inauguração. Nesse caso é reinauguração. E ele foi a consequência. A causa foi uma crise. O que foi essa crise? Foi a invasão dos gregos, entre aspas, que eu já vou explicar quem são esses gregos, que não são gregos. Então teve a invasão, crise, causa. Os judeus lutaram, os macabeus lutaram. Depois a consequência é o milagre. Não tá certo. Não tá certo. E sempre que a gente quiser compreender além da superfície, a gente tem que prestar atenção que a causa real dos eventos normalmente não é aquilo que a gente vê. A causa real normalmente é algo anterior. Nesse caso de Hanukkah, qual é a causa real? Antes da invasão dos, entre aspas, gregos, estava havendo uma influência muito grande do helenismo dentro dos judeus. O que é o helenismo? O helenismo é aquela mistura das culturas gregas, da cultura grega, com as culturas do Oriente Médio. Isso é o helenismo. Só que a parte mais alta da cultura grega, ela estava sendo deixada mais de lado, estava sendo mais mantido e absorvido elementos ligados ao hedonismo, à cultura do prazer, à beleza física e à idolatria. E essa cultura, a galerinha, estava dominando o Oriente Médio. Mais ou menos, seria como falar assim hoje em dia. Cara, você liga o rádio, eu quero ouvir uma música. Você vai ouvir música em inglês. Você vai, você compra uma camiseta, a grande maioria das camisetas, a estampa está em inglês. Sei lá, o mundo, ele tem uma influência americana violenta, por exemplo, né? Agora, imagina, no Oriente Médio era isso. O cara, ele queria, sei lá, uma roupa, uma camiseta, era grego. Os nomes gregos estavam inundando dentro do povo judeu. A cultura grega, com todos os seus assédios e com todas as suas insinuações, etc e tal, também estava invadindo o povo judeu. Aí você tem o que? Uma crise. Essa é a crise. Essa é a verdadeira crise. E essa crise faz o quê? Faz com que o povo, faz com que a nação esteja exposta. Fraca. Porque quando você não é você, você não é ninguém. Oi, gostei disso. Quando você não é você, você não é ninguém. E quando você não é ninguém, você é fraco. O que significa isso? Eu ser eu significa? Eu buscar viver de acordo com aquilo que eu tenho em essência, com aquilo que eu tenho em raiz, com aquilo que eu tenho em vocação. É isso eu. Com os defeitos e com as virtudes. Quando eu tento ser o outro, que é o que a maioria das pessoas hoje fazem, né? Eu tento ser aquele famoso, a famosa, falar daquele jeito, vestir aquela roupa, andar assim, andar assado. Quando eu tento ser o outro, eu acabo não sendo ninguém, porque eu não vou ser o outro. Eu posso estar igual, eu posso ser o clone dele, mas eu não vou ser o outro. Aí o que acontece comigo? Eu sou um nada. Eu sou fraco. Eu estou aberto. Eu estou exposto. E estando exposto, o que que acontece? O inimigo vem. É igualzinho doença. Não é? Doença, mesma coisa. Por exemplo, o cara... Ops! O cara tá bem. Não vai ficar doente? Difícil ficar doente. O cara faz exercício. O cara dorme direito. O cara come saudável. O cara não fica nervoso. Tá bem. Agora, começa a baixar a resistência. Começa a dormir três horas por noite. Começa a comer um monte de bobagem. Começa... Começa... Pelo lá... Tomar banho quente, sair no frio. Se expõe. Abre a ferida. Entra a bactéria, entra o vírus. Aí... Que está... A causa. Uou, muito louco isso, galerinha. Isso tem a ver com a nossa vida também. Ah! O... 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 O patrão brigou comigo. Beleza. Não tô dizendo que não tem patrão... Injusto. Tem. Mas, muitas vezes, a pessoa tem que pensar antes. Ok. Ele pode estar super errado. Mas será que eu não abri a porta? Aí o vizinho tá falando de... Tá errado. Mas será que eu não abri a porta? Pra ele poder olhar? Pra ele ter o que falar? Uou. Isso é importante. E forte. Essa mensagem diz o seguinte. Muita gente aponta pros outros pra falar dos seus erros. Ah, eu tô... Eu tô com... Cara, eu tô com a dor nas costas. Olho gordo. Olho gordo. É aquela cunhada desgraçada lá. Que ela veio aqui semana passada almoçar. Ela olhou minhas costas e travou. Olho gordo. Né? Olho gordo. O outro... Tô com a situação financeira ruim. Ah, é... É... É porque... Sempre é porque. É o outro. É porque... Nunca sou eu. Então a gente tem que olhar. Causa. Normalmente as pessoas confundem a verdadeira causa com consequência. Não. O fracasso em geral tem uma causa. E a causa em geral tá na pessoa. Aquele fracasso do povo judeu ter sido invadido pelos garros, gregos, entre mil aspas, também tem uma causa. E a causa não foi somente, não foi em primeiro lugar a ambição do imperador que invadiu. Mas foi a ferida aberta que o povo judeu deixou. E qual ferida foi essa? Entregar a sua identidade. Querer ser o outro. E aí você não é ninguém. Já falei pra vocês um pouco do contexto. O contexto foi que a cultura helenista, a cultura básica, baixa helenista, ela tava dominando a região. E o povo judeu estava também, em grande parte, entregue a ela. Quando Alexandre o Grande morreu, o império dele se dividiu. Se dividiu em várias partes. E quem assumiu cada parte? O general que tava ali. Então, tinha um general que se chamava Seleuco. E ele ficava na Síria. Na Síria, é. Lá onde é Síria hoje, lá ele ficava. O nome dele, Seleuco. No Egito, tinha um outro general. O nome dele era Ptolomeu. O Ptolomeu era o general no Egito. E cada um deles falou... Dessa região do império eu sou rei agora. Beleza. No começo, os judeus que estavam em Israel, pagavam o imposto pra Ptolomeu. E o que que importava pra ele? Eu vou pagar imposto pra esse, eu vou pagar imposto pra quem. É mais ou menos igual aqui no nosso país, entendeu? Ah, tá esse partido, tá o outro. No final das contas, infelizmente, o que tem de corrupção, partido que você pagar em geral, vai sugar. Certo? Então, e eles não tinham essa obsessão por converter os judeus, por transformar os judeus em politeístas. Não tinham essa obsessão. Isso é importante de ser notado. Por que que é importante? Porque toda hora vem gente e fala assim, ai, eles invadiram Israel porque eles eram antissemitas. Não, não era sempre porque eram antissemitas. É porque simplesmente Israel estava, muitas vezes, no meio de países em conflito. E aqui, se vocês perceberam, estamos falando de Síria do lado, Egito do outro, e no meio a Judeia, Israel. Ok? E isso em muitos outros casos também. Não excluindo a realidade de que há e houve antissemitismo. Mas não é só isso que determina. Voltando. Aí, passa o tempo, e vem um rei sírio, com cultura grega, chamado Antiorros Epifanes. E esse rei, dá aquele comichão nele, aquela coceria, e ele fala, hum, que vontade de reunificar o império. Ia ser muito legal o teu império, né? Império do Alexandre o Grande de novo. Já sei. Eu vou conquistar o Egito. Cara, isso é bom pra caramba, hein, velho? Reconquisto o Egito. Aí, eu vou começar dali, entendeu? Eu vou ser o imperador do fértil crescente da região aqui, certo? É nós aqui. Pronto. Mas, quem está no meio do caminho pro Egito, da Síria pro Egito, tem a Judeia. E aí, o que que o Alexandre, o que que o Antiorros fala? Cara, eu preciso conquistar essa galera. Preciso conquistar essa galera. Alguém já ouviu falar de corrupção? Hum, uma palavra conhecida para nós, não é? Pois é. Antiorros também, como um bom ser humano, conhecia. Naquela época, existia uma família que ela era responsável por coletar os impostos entre os judeus. Essa família levava os impostos para o rei do Egito e ganhava uma baita grana dele. Essa família se interessava na vitória do rei do Egito nessa batalha. Por quê? Porque assim ela continuava com seu monopólio de cobrar os impostos para o rei e ganhar bastante dinheirinho. Corrupção existe em todo lugar. Por outro lado, tinham outras pessoas também, parte daquela elite judaica, elite só do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista espiritual ou cultural, que falaram o seguinte, Eu acho melhor a gente ajudar o sírio, o Antiorros. Não, muito melhor, cara. Sabe por quê? Por um motivo muito importante. Porque ele é mais forte e é ele que vai ganhar. E se é ele que vai ganhar, e a gente apoiar ele, A gente vai ter os direitos sobre os impostos, a gente vai ter benesses, certo? Bom, beleza. Beleza não, horrível, né? Aí pá, vai, influência pra cá, influência pra lá, no final das contas o Antiorros consegue se tornar o influente lá na Judéia. E aí, meus amigos, a brincadeira começa. Presta atenção, por que o maniqueísmo é estúpido, ele é imbecil, ele é ruim. Ele faz com que a autocrítica desapareça. Ele faz com que a gente sempre critique os outros. Não, tá errado. Existiam judeus que estavam aliadíssimos ao Antiorros. É, existiam. E esses judeus, que estavam aliados a ele, obviamente era uma minoria, mas faziam parte da maioria. Eles queriam muito que o povo judeu largasse de vez esse negócio de ficar estudando aí, espiritualidade, bababá. Então eles começaram a pressionar o Antiorros a tentar impor algumas reformas, algumas coisas assim, mais gregas, mais helenistas, para o povo judeu. Uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, foi pedir pra ele trocar o sumo sacerdote, já era outro, não é o que ele da história passada, por um sumo sacerdote mais antenado, mais helenista, entendeu? Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Eles colocavam no sumo sacerdócio quem interessava. Então, pô, esse cara aqui é mais legal pra ser o Coenagadol no sumo sacerdote. Você viu os bíceps dele definidos, peitoral, né, meu? Pô, o cara joga futebol bem pra caramba, entendeu? O cara fez não sei quantos gols no campeonato. Tem que ser sumo sacerdote! É, galera, louco, louco, assim foi. Beleza. Como é que é no início? No início, muitas pessoas do povo curtiram a ideia, curtiram. Pô, bicho, o que você vai fazer hoje? Domingão, solaço. Pô, eu vou pro templo lá fazer umas oferendas, cantar os cânticos. Meu, que templo que é, cara? Você não viu que o Anti-Orros construiu um ginásio aqui, poliesportivo, na frente do templo? Nós vai jogar bola ali, certo? Com a galera toda, rolar a cerveja. E muita gente começou a ficar interessado nas novidades que o Anti-Orros trazia. É. E aqueles que estavam em desgosto, começaram a fazer o quê? Ó, igual os Anunci, igual os Marranos, os descendentes dos cristãos novos, ou os cristãos novos, convertidos à força lá atrás, véi, Shabbat. Fecha a persiana aí, fecha a janela, fecha a porta. Vou fazer a brahá rapidinho aí, pá. Acender as velas, acender as velas. Apaga a vela, abre tudo. Pronto. Fazia escondido. Tudo escondido. Na sua própria terra. O que o Anti-Orros falou? Véi, como é que a gente vai evitar esses judeus que fazem as coisas escondidos? Vamos acabar com o esconderijo deles, meu! Quebra a janela, arranca a porta, a casa deles vai virar domínio público. Pá! Baita golpe em você. Você já é dominado na sua terra, e agora na sua casa você também é. É, galera, aí vem o ponto muito importante dessa história, mas muito importante. O cara deve achar louco eu, né? Ai, mano... Que é o seguinte. Aonde está a dignidade? Cadê a dignidade? Meu, Os caras conquistam a sua terra. Os caras te proíbem de praticar a sua cultura, de viver a sua fé. Os caras arrancam a porcaria da janela e a porta da sua casa. Os caras acabam com sua família. O que que você faz? Nada. Você é passivo. Você é ovelha do bem. Mé! Ovelha do bem não é? Ô, desculpa. Ovelha do mal. Você é ovelha do mal? Você é aquele cara que acata tudo? Eu só compro ordens. Hum. Aí vem um midrash. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, é muito bom estar com vocês de novo, viu? Ai, ai, ai. Um midrash. Uma tradição oral. Que conta uma história muito louca, galera. Menores de 18 anos. Vai dormir. Vai pro banheiro. Fazer um cafezinho aí, traz pra mim. Ai, meu pai. O midrash conta. Que tava tendo um casamento. Casamento, a filha do sacerdote lá. Toda vestida de acordo com as regras da Sniut. Da O recato. Aquela coisa lá, o noivo. A mãe chorando. A avó, a avó, todo mundo. Aquele negócio todo. De repente, a mulher. A noiva. Começa a tirar a roupa. Pera aí. Não estamos falando de um casamento Funk. Certo? Não estamos falando de Pancadão. Estamos falando de um casamento De pessoas religiosas. Não só pessoas religiosas. De uma família. De sacerdotes. E lá vai a noiva. Quando ela começou a fazer isso. Começam a gritar. E começa aquela coisa. Aquele escândalo todo. Ai, meu Deus do céu. Fico arrepiado de pensar nisso aqui. Aí aquela mulher olhou pra... Ó, se prepara aí, galera. Se prepara. Aí aquela mulher olhou pro pai dela. Olhou pros irmãos dela. Aqueles brutamontes. Grandalhão. Ela falou pra eles assim. Agora, vocês têm vergonha. Vocês têm vergonha que eu vou ficar pelado aqui na frente de todo mundo. Mas na hora que vem os gregos e pegam a gente. E nos violentam. Vocês não têm vergonha? Na hora que eles arrebentam nossas portas. E todos nós ficamos expostos e nus perante a eles. Vocês não têm vergonha? Então agora sintam a vergonha. Falar o quê? Falar o quê? Para de ser ovelha do mal. Para! Vai pra cima. Não foi isso que... Kadosh Baruch Hu, o eterno, disse pra Moisés? Moisés! Tinha acabado de sair do Egito. Aquela coisa toda. Pá, a galera chega na frente do mar. E Moisés olha pra o mar e fala... Cara, não tem o que fazer. Não dá pra nadar todo mundo. Ele olha pra trás. E quem que vem? Vem todos os soldados do Egito. E o Moisés vai rezar e Deus fala... Não é hora de rezar, rapaz. Siga em frente. Essa é a mensagem. Mesma mensagem pra eles lá. Para com essa passividade. Age! Diz essa tradição que esse fato foi um dos que empurrou os judeus pra revolta, pra reação. Um dos fatos. Olha só. Ponto importante. Dignidade. E ó. Ó. Como é que começa a história? Se lembrem. Não é igual o pessoal conta em geral. Um antissemita grego resolveu forçar os judeus a abandonarem a sua religião porque ele queria que todo mundo fosse da religião dele. Mentira. Bobagem. Maniqueísmo. Eu sou vítima, o outro é mal. Bum. Por isso que não evolui as coisas. Porque tudo que é ruim é abafado. Todas as posturas ruins são abafadas porque a gente não erra. Porque a gente só tem gente boa. A gente só tem gente mentira. Mentira. E essa não é a prática da Torá. A Torá expõe os erros dos maiores ícones nossos. Autocrítica é importante. Mas qual foi o primeiro erro de toda a história? O primeiro erro de toda a história foi se desfazer de sua, ou de nossa própria, dignidade. Ah, vamos usar nome grego. Ah, vamos colocar o cabelo grego. O cabelo do Alexandre o Grande. Ah, eu vou colocar o Alexandre o Grande estampado na minha blusa. Eu vou usar o shampoo do Alexandre o Grande. Eu vou comprar o carro do Alexandre o Grande. Ai, eu quero uma bicicleta. Eu vou colocar o adesivo escrito Alexandre o Grande. Ah. Perdeu a dignidade. Perdeu a dignidade e não tem reação. Perdeu a dignidade e não tem reação e vem aquela mocinha e ela fala, vocês perderam a sensibilidade. Eu vou fazer vocês recuperarem a sensibilidade de vocês. Vocês não têm vergonha que os seus filhos, netos, espontos, tá todo mundo sendo massacrado. Que você tá sendo massacrado, que você tá virando... Você não tem vergonha? E aí eu vou te ajudar. Oh, que história. Meu Deus do céu. Que história. Que história. Eu tenho um amigo chamado William. Ele me contou um negócio que eu achei curioso. Pra falar a verdade, eu achei meio doido. Mas ele é um cara muito culto. E mesmo que isso não for verdade, o conceito é interessante. E deve ser. Ele disse o seguinte, que ele leu, ele viu, sei lá, em algum lugar. Que a pessoa muito deprimida, muito deprimida, não liga pra dor. Nem sente. Como se não sentisse dor. Não liga pra dor. Nada mexe com ela. Muito deprimida. E ele me falou que um dos tratamentos pra essa pessoa é... Olha que coisa louca, galera. Quem tem aflição aí, por favor, vai tomar um cafezinho. Um dos tratamentos é... Pegar uma faca... Enfiar no meio da unha do dedão do pé... E começar a furar. Até o cara sentir uma baita dor. Na hora que o cara começa a sentir a... Aí pode começar o tratamento contra a depressão. Qual que é a ideia? Qual é a ideia disso, mesmo que não seja verdade? A ideia é que... Quando a pessoa perde completamente a sensibilidade, ela se entrega. E pra ela começar a reagir, pelo menos ela tem que sentir dor. Pelo menos ela tem que sentir vergonha. Ah, você não sente o beliscão? Ah, você não sente o chute no seu traseiro? Você não sente o peter louco no seu orelho? Eu vou enfiar a faca no meio da sua unha do pé... E vamos ver se você não vai ser... Eu vou tirar a roupa no meu casamento! Essa é a primeira história. Outra que eu quero contar pra vocês... Tem várias histórias dessa época. Mas tem outra que eu quero contar pra vocês... Que essa é mais conhecida. Outra é o seguinte... Tinha um soldado... Cara grandão... Com sua espada... Sua lança, seu escudo... Lá no meio da rua... E os judeus em volta. E aí ele começa a chamar os judeus e falam... Vem aqui. Todo mundo vem aqui. O que que foi? Tem uma estátua aqui. Não sei se vocês perceberam. Uma imagem sagrada do panteão grego. E ela tá precisando de uma oferenda. Eu gostaria que vocês, judeus... Como um povo... Tolerante. Um povo amigo. A estátua tá sozinha, coitada. E vocês são um povo bacana. Vamos comer um... Um torresmin com a estátua? Hum... Gostoso. Torresmin. Hum... Assim... A gente vai fritar um bacon, entendeu? Presuntinho. Uma coisa gostosa, rapaz. Nota o peteleco pro mãozão ainda aqui. Pá! Coisa gostosa. E os judeus, aquela... Mas a gente não come porco, né? Como não come porco? Vocês são um povo atrasado. O porco! Pá, pá, pá. E o cara vai fazer eles fazerem oferenda de porco. Pra estátua. E comer. De repente tá passando um velho ali. Aí o segurança pensa lá. O guarda pensa. Você deve ter vindo do asilo. Ô vovô, vem cá vovô. Vem cá. Quero dar um negócio pra você experimentar aqui. O velho não era bobo nem nada. Eu sabia o que os caras armavam. Homem vivido. Muito obrigado. Eu não quero participar deste almoço. Eu já almoxei. Almoçou? Não tem problema não. Vem aqui servir os seus... Correligionárias. Vem. Vem. Tá com medo, velhote? Sou trouxa. Sou trouxa. Vem. Tu não é homem não? Tu tem coragem não? Com esses costumes imbecis aí? Que judaí. Que Deus invisível o quê? Deus invisível é mentir. Isso é idiota. Quando você reza pro Deus que você não vê? Você é louco? Vem. Não, mas eu não estou com vontade. Já jantei. Ninguém perguntou se estava com vontade, velho. Gente. Aquele velho se chamava Matityahu. O nome do nosso cantor, Matityahu. É o sobrenome materno do meu pai. Matityahu. É originário nesse nome. Só originário. Sem descendência. Aí. O velho chega do lado e fala. Ah, já que você insiste. Você está insistindo. Para eu fazer uma alfileira. Eu não gosto nem comendo polo. O velho chega do lado do soldado. Tira uma faca de dentro do seu cinto. Pá. Enfia na barriga do soldado. Soldado pá. Cai no chão com tudo. Os jovens. Nossa. Os caras piram, né, meu? Os caras piram. Olha. O velhinho e o vovô acabou de sair do asilo. Aí você está andando na rua. Acabou de derrubar o gigantão. Opa. E o velhinho continua voltando para casa. Shalom aleir. Daqui a pouco o Shabbat. Malarrei acharei. Ai, que bom. Ele bate na porta de casa. Está lá o filhão dele, Eudá. Tem vários filhos. Quem está batendo na porta? Oh, meu querido filho. Sou eu, seu papai. Abre a porta que eu preciso. Preciso lavar a mão, lavar o rosto. A porta se abre. Obrigado. Papai, o senhor está todo sujo. O que é isso? Todo vermelho. Não, isso é sangue. Eu matei um moço aí que queria... Matou um moço. O pai conta a história. E o filho fala, que vergonha. De novo, vergonha. Vergonha. Igual a mulher despertou a vergonha dos homens que não enfrentavam os helenistas, mas enfrentavam ela. Esse velho, ele enfrentou um fortão e fez os seus filhos, grandões, fortes, jovens, passarem vergonha. Reação? Se propuseram a lutar. Esses são os macabeus. Família dos hasmoneus. Ou hasmonaim. Aí os caras tomam vergonha. Cara, que vergonha. Que vergonha. A gente andava por todo lado, vinha qualquer soldadinho helenista e a gente com a cabeça abaixada. Sim, senhor, a gente cumpre suas ordens. E vem o nosso pai, o nosso pai velho, o nosso pai acabado, com dor nas costas, com, sei lá, sem dente nenhum, sem cabelo, com a barba toda ca... E ele vai lá e ele derruba o helenista. De novo, tocou na dignidade do indivíduo. E aí, como todos sabem, todos conhecem a história, eles se juntam, eles fazem uma guerrilha e eles começam a vencer os helenistas. Guerra de guerrilha. É muito difícil para um exército ganhar de uma guerrilha. Muita gente fala, uau, foram os judeus contra os gregos. Errado não foi contra os gregos, foi contra os helenistas da Síria, que eram mais fortes que os judeus, realmente. Mas também não era uma guerra de exército contra exército, era guerrilha contra exército. E é difícil pegar guerrilha, porque a guerrilha age escondida, age em grupos. Guerrilha ataca um aqui, outro ali, coloca pânico. Mas foi uma operação muito bem sucedida. Beleza. Os caras chegam em Jerusalém depois de não sei quantos dias. Conseguem esvaziar o templo. Está acabando, viu galera? Está acabando. Conseguem esvaziar o templo. Pô, aquela coisa toda, né? Sobrou um grego ali. Não, eu adoro judeus. Eu sempre fui criado com judeus. Até o vizinho do primo do meu amigo é judeu. Fora, fora, fora. Limparam o templo. Vamos reinaugurar o templo. Como é que fala inaugurar em hebraico? Hanukkah. Então, Hanukkah é reinauguração, por isso esse é o nome da festa. Os caras vão reinaugurar o templo. Limpa, pá, pá, pá. Chega a hora de acender Amenorah. O que é Amenorah? É o candelabro de sete velas. O que é Hanukkah? É o candelabro de oito velas, que comemora o milagre que aconteceu em Hanukkah. Aí, os sacerdotes vão lá, os irmãos vão lá. Cara, agora a gente tem que acender. E não podia acender com qualquer azeite. Não era vela de cera, era vela de azeite. Como faz vela de azeite? Vai aí, quem for pequeno aqui, pede pro papai e pra mamãe. Vai pra cozinha, pega azeite. Coloca azeite num copo. Não precisa colocar muito, pega um copo. Se você também não quiser gastar muito azeite, coloca água e a água vai ficar embaixo e o azeite vai ficar na superfície em cima. Pega um algodão, enrola o algodão assim, faz um pavio, coloca ele no azeite e acende o fogo. Você vai ver, show de bola. Quem nunca fez isso, pode fazer. Em Hanukkah, não tem Hanukkah, não tem problema. Pega sete copinhos e faz isso. Certo? Bom. Só que eles não podiam pegar qualquer azeite. Por quê? Porque o acendimento do candelabro, da menorá, também é um tipo de uma oferenda. Sendo uma oferenda, você não pode usar qualquer material pra essa oferenda. Então tinha que pegar um azeite puro, um azeite limpo. Existe azeite de azeitona virgem. Acho que é isso. Qual que é a diferença de um bom azeite, azeite virgem, pra um outro azeite? A diferença é assim. O azeite virgem, o azeite puro, que eles utilizavam pra acender e amenorar, era aquele cujas azeitonas foram socadas só uma vez e tirado, extraído o azeite delas. Aquele azeite é limpinho. O que acontece com um azeite que não é virgem? Ele é assim. Você imagina pegar a azeitona, um monte de azeitona e socar 40 vezes com muita força. O que vai acontecer? No meio do líquido, vai ficar o líquido da casca, do caroço, vai ficar pedacinho de casca, pedacinho de caroço e etc. Essa é a diferença. Pra acender e amenorar, tinha que ser o azeite puro, azeite virgem. Quanto tempo demorava pra fazer o azeite virgem? Oito dias. Bom, os caras começam a procurar. Pá, e aí galera, alguém achou? Achei, mas, olha, tá com formiga dentro, barata. Os gregos fizeram de propósito, sabiam que era uma coisa sagrada. Cuspiram dele. E aí? Não acharam. No fim, acharam um pote só. História conhecida também. Um pote de azeite puro, ainda com selo de qualidade do sumo sacerdote. Legal, cara, vamos lá, vamos acender, pá. Aí o pessoal fica meio desanimado, fala, cara, mas isso aí só vai durar um dia. Né? Só vai durar um dia isso aqui. A gente precisava pra oito dias pra dar tempo de fazer mais azeite. Aí, os caras vão fazer o que a gente pode. Acenderam, só é pra durar um dia. Final da história. Diz a nossa tradição que aquele azeite durou oito dias. Oito dias. Azeite que devia dar pra um dia só. Milagre? Milagre, certeza. Por causa disso, nós comemoramos Hanukkah desde então com um candelabro de oito velas. Lembrando do milagre de Hanukkah. Diferente do candelabro do templo, que tinha sete velas. Agora, o ponto importante que eu quero falar pra vocês não é a história em si, mas é o que que esse milagre veio ensinar. Isso que é o importante. O que que esse milagre veio ensinar? E o que que esse milagre vem ensinar pra gente hoje em dia? O final da história é perfeito. É um grande final. Levem conta desde o começo da crise e aí por diante. No início, aquele povo, os nossos antepassados estavam pouco se lixando para a sua dignidade. Certo? Eu quero ser o outro. Eu quero ser o... Eu não sei o nome dos caras famosos hoje em dia. Eu só sei jogador de futebol de um ou outro. Então eu não sei. Quero ser, sei lá, quero ser o Neymar. Quero ser o... Nem nome vem na cabeça. Não tem dignidade. Depois vem os gregos, arranca a porta dele. Arranca a janela. Só falta arrancar o olho, os dentes. Não reage. Não tem dignidade. Cadê a dignidade? De repente vem a mulher. Vem o velhinho. Pá, pá. O pessoal começa, né? Despertou. Tocou na dignidade da galera. Aí o que que acontece? Vamos lá, meu. Cravo mandar. Pum. Pá, pá, pá. Começa aquela vitória física. Aê, mano, nós é os caras, meu. MMA, nós é forte pra caramba. Não sei o quê. Ô, nós reconquistou o tempo. Nós... Opa! Que palavra que tá demais aí. Nós. Eu. Corrível. A minha força e o poder do meu braço foram os que fizeram toda essa empreitada. Isso é um versículo da Torá. Criticando as pessoas que diriam isso um dia. E aí o Eterno vai lá e fala, Galerinha! Não se esqueçam. Não se esqueçam. Que na verdade, toda essa bênção, toda essa força que vocês tiveram, toda essa dignidade que vocês tiveram, não se origina em nenhum lugar além da essência espiritual a qual eu emano. Tudo é milagre. A sua recuperação da dignidade é um milagre. A vitória física que vocês tiveram na guerra é um milagre. E mais... Mais, 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 mais... O próprio fato do anti-orros ter vindo chacoalhar vocês é um milagre. Onde vem essa mensagem? No azeite que dura oito dias ao invés de um. Um dia é natural. Quanto tempo dura um pote de azeite? Um dia. Durou oito dias, milagre. É. Mas esse milagre não veio isolado. Ele veio pra ensinar que desde o começo, a história já era intervenção divina. Assim como, o milagre do azeite é intervenção divina, a vitória na guerra é intervenção divina, e a vinda do imperador, do rei sírio, a crise também é milagre. Também é intervenção divina. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa. Não é pra pessoa falar, é Deus que tá brincando de fantoche. Não. O eterno proporciona. A gente aproveita. Assim é. O eterno abre o caminho. A gente entra. É igual um bom professor, um bom pai, uma boa mãe, educadores. Ele não faz tudo pelo educando. Ele abre a porta. Ele insinua. Mas quem vai, quem tem o merecimento, é a criança, é o educando. Então, claro que teve mérito do povo. Agora, pra concluir, eu quero dizer uma coisa pra vocês. O que que é o número oito em hebraico? Pro pessoal que gosta de cabalá, vamos falar um pouquinho. Número oito. É mais fácil a gente falar do número oito. Antes, falando do número sete. O que que é o número sete? Eu tô me sentindo aí sozinho. A Roberta escreveu personalidade já, dignidade, é isso mesmo. Olá, boa, obrigado. Valeu, Elias André, away. Away? O Monzani gostou do PT... Mais um peteleco aqui. Pá! Agora sim. E a Manoela, Roberto e o Rafael, estamos atentos. Roberto e o Rafael. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que que é o número sete? Eu sei que demora muito no Twitter aqui. Então, quem tá no Face, escreve lá, o que que é o número sete? Vamos ver os primeiros, porque tem cinquenta pessoas aqui. Vai lá no Face, manda uma mensagem agora. O que que é o número sete? Amanda Pinchovski. Nossa, Amanda, minha prima, que lindo, tá me assistindo. Uau, que bacana. Gostei, Amanda, tô realmente feliz. Vamos lá, o que é o número sete? Lucas Tinel, o que que é o número sete? Vamos lá, tô começando a ouvir aqui pipocar o Face. Tô nada, mentira, só o Lucas que escreveu. O que que é o número sete? Perfeição, Afonso, gostei, perfeição. O que mais? O que mais? Ah, Carmen Nogueira, sete Shabbat, verdade, é o sétimo dia da semana, no qual o Eterno cessou a criação e abençoou a criação. Boa. O que mais que é o sete? Ih, tem pouca gente falando, hein? Levanta a mão, quem sabe? Então vamos lá, eu vou falar aqui, Jones Luiz, aprendi como perfeição e oito como milagre. Boa. Monzane, sétimo dia da semana, Lucas Tini, estou aqui assistindo. Peraí, pessoal, agora no Face, vou voltar. Seis dimensões, uma central. É, Afonso, boa, isso aí. Deixa eu ver mais que está escrevendo aqui. Ixi, vai sendo ficar difícil aqui de abrir. Fábio, perfeição. Muito bem, então vamos lá. Sete, é, o mundo espiritual, é a intersecção entre o espiritual e o físico. Seis, Shabat. Seis é Shabat. Desculpa, seis é o mundo físico. O Eterno criou o mundo em seis dias. Tem um monte de interpretações, seis é norte, sul, leste, oeste, em cima, embaixo. O sétimo é a essência. É o eu, o indivíduo, ligado com o Criador. Mas o seis é o mundo físico. O sete é o espiritual. Porém, 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 não é o espiritual pleno. Não é o espiritual pleno, não. Não é o espiritual puro. Ele ainda é conectado com o mundo físico. Exemplo, Shabat. Shabat é um dia da gente se desligar da matéria, certo? Mais ou menos. Por quê? A gente come. A gente come e existe uma ênfase na comida ser agradável, ser gostosa. A gente deve vestir roupa bonita. A gente tem coisas físicas legais que ajudam a gente a, pá, dar um salto para o espiritual. O oito simboliza a transcendência completa. Completa. É um acima do sete. Tem uma coisa engraçada nas palavras sete e oito em hebraico que é o seguinte. Sete é Sheva. Se escreve, letra Sin, Veit e Ein, que também pode ser lido como Savea. Savea quer dizer satisfeito. Shmone é as letras da palavra Shamen, Shmena, que significa gordo. Ou seja, um é satisfeito, o outro é um passo acima. Já é gordo, já armazenou. Então, isso simboliza aqui o oito, está acima do sete. A guerra ainda podia parecer para alguns, por mais espiritualizados que fossem, o seguinte. Não. Na verdade, a guerra é física. E tem a bênção do espiritual. A mensagem do azeite a outra, ela vem no número oito. Ela vem dizer o seguinte. Na realidade, na realidade, na realidade, tudo emana do espiritual. Tudo. 100% neto. Não é nem intersecção. E por que teve a necessidade de trazer essa percepção da origem completa do espiritual para poder equilibrar aquelas pessoas que agora estavam desequilibrados para o outro lado. No início era falta de dignidade, agora era uma autoestima muito exacerbada. Era já um orgulho muito grande, uma vaidade. Então vem o número oito e traz o equilíbrio para essas pessoas. Mensagens para a nossa vida, galera. Uau! Acho que o que não falta nessa festa é mensagem. O que não falta é mensagem. É importante a gente prestar atenção na história. É importante prestar atenção que não foi uma etnia contra a outra, foi uma ideia contra a outra. E haviam pessoas de todos os lugares, inclusive judeus, adeptos da ideia que era contra o próprio judaísmo. A gente tem que lembrar que houve sim um período de convivência boa com os realmente gregos. Tem a história de Alexandre o Grande, o Macedônio, etc. Agora a gente tem que prestar muita atenção na questão da dignidade. Você apreciar o outro é maravilhoso. Eu fui hoje conversar com um pastor, amigo meu. Lindo, maravilhoso. Contei a história para ele da carta do seu Elias. Quem não conhece a história, coloca no Google. Recebi uma carta de Deus, Moré Ventura. História linda. Aconteceu que o caseiro do sítio do meu tio avô, o evangélico, mandou uma carta para mim. História linda. Não tem problema. Não tem problema. Tem amigo muçulmano, tem amigo de todas as religiões. Não tem nenhum problema. Só que eu sei quem eu sou. Não é porque eu tenho amigo cristão, eu tenho muito amigo. É até engraçado, sabe? É cômico. Quer dizer, cômico dentro da nossa realidade onde as pessoas são muito afastadas umas das outras. Mas você coloca aqui. Aqui, deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver? Ó, ixi, tá em hebraico. Colocar aqui. Padre. Ó quanto padre tem. Não dá para ver direito. Vai aqui. Padre Anderson. Padre Coutieri. Padre Jaime. Padre Juarez. Você é padre? Não, eu sou padre não. E nem quero ser. Nem quero ser nem nada. Mas isso não me impede de poder ser amigo de alguém que em alguns pontos é semelhante a mim e em outros é diferente. Por quê? Porque eu estou muito seguro de quem eu sou. Então, isso é o importante nessa história. A dignidade. Quem é você? Quem é você? Tem a dignidade. Respeite a você mesmo. Eu sou judeu? Eu sou judeu. Eu não vou fazer esse rito e aquele é para agradar o outro porque eu estou aqui. Não, não tem nada disso. Mas é justamente por isso que nós temos quem tem a dignidade, quem tem o respeito por si mesmo, quem é definido sobre o que ele é, que ele pode dialogar com esse, com aquele, ele pode estar com o diferente. Mas dignidade. Isso é uma coisa muito doida. Muita gente pensa assim. Para eu respeitar o outro, eu tenho que ceder na minha especificidade. Mentira! Mentira! Isso é um erro. Para eu respeitar o outro, eu tenho que me respeitar. São princípios. Eu respeito a minha cultura. Então, eu respeito o respeito que ele tem pela cultura dele. Mesmo que eu discorde. Mesmo que eu quiser mostrar para ele diferente. Mas em primeiro lugar, eu respeito a mim e respeito o respeito que o outro tem pela cultura dele. Não ceder. Ceder, você cede em outras coisas aí, de relação pessoal, mas de identidade. Não se cede. Você é o que você é. Claro, você não é um robô. Ah, então eu sou judeu, agora eu tenho que falar, assim, eu tenho que ser igual um monte de gente e não ser... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a minha identidade é a minha identidade. Ela vai se moldando um pouco aqui, um pouco ali, mas nunca saindo da sua essência. A minha essência. é a minha identidade. Certo? Bom, galera. Putz, vou dizer para vocês, viu? Que gostoso estar com vocês de novo. Eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo sem. Eu sei como eu fiquei tanto tempo sem. É muito trabalho, é muita coisa, e eu faço questão, 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 questão de falar isso para vocês. Teve gente aqui que já esteve em casa e ouviu isso pessoalmente. Hoje, eu estou com uma agenda muito lotada. Com muita atividade mesmo, a minha situação mudou extremamente em relação à representatividade, à atuação e etc. Dentro da comunidade judaica e fora. Quem são os responsáveis? Vocês. Podem acreditar em mim. Podem acreditar em mim. Curtição, compartilhamento, tweetcam, etc, etc, etc. Se eu tivesse falado sozinho todo esse tempo, se os posts tivessem ficado sozinhos por mais lindos que fossem, não surtiria efeito nenhum. Mas, eu quero toda vez agradecer a vocês, do fundo do coração, que vocês, curtindo, compartilhando, assistindo, começaram a abrir os olhos de muita gente que não prestava atenção nessa atuação. Então, vocês podem ter certeza absoluta, 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 que muito, muito do que eu estou conseguindo hoje fazer, graças a Deus, servir aos irmãos que não tem honra maior do que essa, é graças a vocês, sem um pingo de demagogia, ó, olhando nos olhos, é graças a vocês, podem ter certeza absoluta, absoluta. Bom, galera, vou ficando por aqui, ficamos juntos, e, na verdade, assim, a minha vontade maluca é de chegar a qualquer hora e falar, galera, tá aqui, pá, vídeo, vamos lá. Não consigo estabelecer mais tempo específico, entenderam? Mas, eu espero voltar em breve a gente se encontrar, beleza? Então, abração pra vocês, um beijo, o que mais que eu posso falar? Um abraço espiritual a todos, conexão eterna, e que, gente, vocês sejam abençoados, nós somos abençoados, né? Que a gente consiga, que todos nós consigamos perceber essa bênção, porque tudo que emana do eterno é bênção, isso é uma das maiores mensagens de Hanukkah, conexão, percepção, paciência, calma, perceber qual é a mensagem do eterno, e aproveitar ela da melhor forma possível. Uau! É isso aí. Eu vou, eu vou postar, eu vou postar no Face, um agradecimento, vou pedir pra vocês entrarem lá, me ajudarem a divulgar, porque eu vou pegar o link, ó, eu vou pegar o link, copiar, eu não sei se eu fui no Moré Aventura ou no Gilberto...